Olá, sou Fernando Meloni, especialista em políticas públicas da Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado de São Paulo. Estivemos falando até aqui sobre a cultura do sigilo e sobre as dificuldades que são geradas ao Estado e à sociedade em um contexto de baixo acesso a informações públicas. Vamos conversar sobre a cultura da transparência e como os agentes públicos podem contribuir para a disponibilização de informações e a construção de relações mais abertas entre os órgãos públicos e a população. Essa aula terá como foco, portanto, discutir a importância da cultura da transparência no setor público e o papel de cada uma das pessoas que exercem funções junto aos órgãos do Estado na produção, organização, guarda e fornecimento de informações. Será relevante conhecer mais esse assunto para que se possa refletir melhor sobre o que se espera e qual o norte a se perseguir quando tratamos de transparência pública. Gostaria de deixar bastante claro que garantir o direito de acesso a informações para todos e todas depende, em primeiro lugar, do esforço e engajamento dos agentes públicos nas mais diferentes organizações, muito embora também seja preciso assegurar ainda outras condições para efetivar esse direito. Esperamos que a partir dessa discussão você também possa identificar com mais segurança a importância de certas atitudes e ações para fomentar o diálogo com os cidadãos. E como uma boa gestão de documentos, dados e informações no seu local de trabalho, podem fortalecer o caráter público de todas as informações mantidas pelo Estado, respeitada algumas poucas exceções, como os veremos adiante no curso. Vamos começar com o contexto atual no qual vem sendo colocada a necessidade de uma nova postura quanto à transparência nos órgãos públicos. Nos dias de hoje, é cada vez mais frequente a presença de palavras como participação, interatividade, rede, colaboração, nas mais diferentes situações e práticas sociais. Com a disseminação e desenvolvimento de tecnologias de informação e comunicação, foram se acelerando e multiplicando as formas de interação das pessoas e instituições. As transformações tecnológicas nessa área mudaram profundamente a relação da sociedade com a informação e seu uso, aumentando ainda mais a importância do acesso às mesas. Seja na customização de produtos, em programas de TV, nas redes sociais ou em atividades culturais, seja nos movimentos sociais e outras formas de representação política, as pessoas conquistaram espaços e estão sendo chamadas para participar e tomar decisões, onde antes tinha uma posição mais passiva e distante. Na administração pública, esse processo, que é muito importante, também vem ocorrendo, mas isso coloca novos desafios aos agentes públicos, sobretudo quando está presente nos ambientes administrativos a cultura do sigilo, que discutimos na aula anterior, pois justamente as práticas de segredo dificultam e imperam a colaboração e participação da sociedade nas ações de Estado. Para transformar essa situação, garantindo um espaço propício, um conjunto de ações e comportamentos mais condizentes com as necessidades da nossa sociedade é que enfatizamos uma nova cultura na administração, a cultura da transparência. De uma maneira sintética, podemos dizer que a cultura da transparência é um conjunto de valores e práticas que se fundam nas noções de que a informação pública pertence ao cidadão e que cabe ao Estado provê-la. Em outros termos, a informação que se detém, trabalha ou que se produz na administração pública é pública, de todos, e não privada. Por isso, fornecer informações não é um favor da administração, e sim um dever, do mesmo modo que o sigilo da informação é exceção e não a regra. Partindo do princípio de que as demandas dos cidadãos por informações são legítimas e que não necessitam de justificativas, porque são o direito de todos, não é preciso temer o uso que pode ser dado às informações públicas fornecidas, nem ter medo de sofrer represárias ao fornecer tais informações. Problemas hipotéticos a partir do mau uso de informações públicas devem ser apurados, mas isso não pode servir de justificativa para a negativa de acesso. A cultura do acesso a informações e da transparência pressupõe que os pedidos de informação formulados com base na LAI sejam tratados com boa vontade de exposição. Todas as perguntas devem ser respondidas e justificadas com base na lei, ainda que a resposta dada ao cidadão seja uma negativa de acesso. É importante frisar também que para o estabelecimento da cultura da transparência se faz necessário promover a interlocução e a participação efetiva entre governo e sociedade, ou seja, assegurar o diálogo com a população e dar credibilidade a esse processo. As interações e comunicações que estão estabelecidas com o cidadão, portanto, têm que permitir troca e entendimento. Não podem ser apenas uma via de mão única, isto é, um canal de comunicação apenas do governo para a sociedade. A cultura da transparência busca fortalecer a participação social, o controle social e a prestação de contas, ou a contabilidade. A ideia principal aqui é que a atividade estatal esteja aberta à sociedade, tanto na sua elaboração e implementação, quanto na sua avaliação e acompanhamento. O controle social da administração é positivo e deve ser estimulado e entendido como um mecanismo de aprimoramento da gestão pública. Outro aspecto que fundamenta a cultura da transparência na administração é a noção que a garantia de acesso à informação e gestão de documentos é parte da atividade do Estado e de seus agentes públicos. Como veremos com detalhes um pouco mais à frente no curso, existem regras claras e procedimentos para a gestão das informações. Isso significa que a transparência pública ocorre no dia a dia de trabalho dos agentes públicos, ao nos preocuparmos com o cuidado e organizações de documentos, dados e informações, levando sempre em conta que esses materiais podem vir a ser objetos de pedidos de informação. Podemos apontar agora, a partir do entendimento desse conjunto fundamental de noções e princípios, algumas práticas e comportamentos que se relacionam e ajudam a traduzir a cultura da transparência na administração. Sem dúvida, existem várias iniciativas que podem contribuir no sentido da transparência pública. E cabe a nós desenvolver e identificar, na interação com os cidadãos, como tornar o Estado mais transparente e próximo das necessidades da população. Vejamos algumas dessas práticas da cultura de transparência. Fortalecer a transparência ativa, divulgar informações públicas confiáveis e de qualidade, usando as tecnologias da informação e da comunicação. Produzir coletivamente e compartilhar bancos de dados e documentos públicos. Preservar documentos e assegurar a recuperação de informações de maneira ágil e eficaz, melhorando sempre que possível os procedimentos de registro, de trâmite e de arquivamento de documentos e informações. Organizar a produção de informações sobre o trabalho que é desenvolvido pelo Estado, seja diretamente em relação à sua área de atuação, o seu órgão ou entidade, seja sobre projetos ou políticas públicas que o órgão realiza, incluindo os resultados e avaliações feitas, para que essas informações podem estar disponíveis aos cidadãos e outros agentes públicos. Produzir informações e comunicação em linguagem fácil, simples e adequada. Não solicitar justificativas ou explicações sobre o uso a ser dado às informações pedidas pelos cidadãos, uma vez que se trata de um direito dos mesmos. Não causar medo ou constrangimento às pessoas com relação aos pedidos de informação. E, do mesmo modo, não exigir a assinatura de termos de responsabilidade sobre o uso das informações e documentos. Seguir a lei de acesso à informação e divulgá-la em seu ambiente de trabalho, aplicando as diretrizes e procedimentos previstos. Tratar os pedidos de informação de forma isonômica, independentemente do caráter de uso pessoal do pedido do sujeito que solicita a informação. Produzir respostas que sejam educativas e que fortaleçam a autonomia do cidadão. Incluir nas ações de capacitação e informação de agentes públicos o princípio da transparência, para que ele seja visto como um instrumento transversal e imprescindível em todas as ações, e, assim, fazer com que a transparência no dia a dia das organizações não se torne apenas mais uma atividade, e sim um princípio norteador da produção e organização de informações, dados e documentos. Apoiar e estimular que as pessoas, em geral, utilizem-se da lei e que tenham acesso às informações, assim como possam acompanhar a implementação da lei nos órgãos públicos. A cobrança à sociedade para que ações contra a cultura do sigilo sejam desenvolvidas são fundamentais, pois é justamente a partir do controle social que se pode avançar mais na cultura da transparência. Que mudanças ou quais melhorias podemos esperar, então, se conseguimos disseminar e fortalecer a cultura da transparência na administração pública? A participação social na tomada de decisões sobre os assuntos públicos e o controle social da administração serão as grandes beneficiadas pelo fortalecimento da cultura da transparência. Nesse sentido, espera-se também uma melhoria das relações e da confiança entre Estado e sociedade, já que, com o esforço de disponibilização de informações, se procura mostrar às pessoas não apenas tudo aquilo que o governo fez, mas como o fez. Outra expectativa, baseada no exemplo de processos semelhantes vividos em outros países, é o desenvolvimento de uma gestão pública voltada ao cidadão, mais ágil e eficiente, com maior engajamento dos agentes públicos e sustentada pela melhora significativa dos fluxos de informação internos e do acompanhamento e avaliação das políticas públicas. Além disso, de maneira simples e direta, a ampliação da cultura da transparência nos órgãos e entidades também significará o cumprimento das obrigações e deveres do setor público e de seus agentes com relação ao direito de acesso às informações. Faremos agora uma síntese dos principais aspectos abordados nessa aula. Nosso foco principal foi compreender e apontar a necessidade atual de promover uma nova cultura de gestão de dados e informações no Estado, a cultura de transparência. Como vimos, estamos diante de uma grande mudança de comportamento e visão com o potencial de garantir direitos humanos de maneira dupla. Primeiro, porque se trata de assegurar em si um direito humano, que é o direito de acesso à informação. Em segundo lugar, porque ao viabilizar o acesso a dados, documentos e informações, outros direitos irão ser alcançados pelos cidadãos, já que esses estarão de posse dos instrumentos e das bases para que tais direitos sejam usufruídos. Como procuramos ressaltar, a cultura da transparência depende do entendimento de que as informações produzidas pela administração são públicas e podem ser acessadas por qualquer pessoa. cidadãos, imprensa, empresas, pesquisadores, etc. Os agentes públicos, por esta vez, são os guardiões, gestores e protetores das informações, mas não são os proprietários das mesmas. Esperamos que tenha ficado claro que a cultura da transparência é formada por uma boa gestão documental e pelo gerenciamento adequado de informações, por uma postura de abertura e diálogo com a população por parte do Estado, por uma prática intensa de transparência ativa, com ampla divulgação das ações e serviços públicos em todos os meios disponíveis, sobretudo eletrônicos, e pela preparação dos órgãos para responder pedidos de informação e cumprir a live. É possível identificar facilmente que a cultura da transparência é bastante positiva para o Estado e para a sociedade, e que ela depende de maneira ativa da superação da cultura do sigilo na administração. Por isso, cada um de nós, cada um dos agentes públicos, possui um papel fundamental na construção de um Estado mais efetivo e democrático, ainda que muitas vezes isso não pareça tão evidente nas rotinas de trabalho que desempenhamos. Mas acredite, mesmo com pequenas ações, seja respondendo diretamente a um pedido, seja simplesmente organizando e conservando os dados e documentos relacionados ao trabalho, todos contribuem para uma nova cultura da transparência e para a garantia do direito de acesso a informações. Obrigado e nos vemos na próxima aula. Legenda Adriana Zanotto